Obre as concílio, ai não pena, ali não importa, vale a concílio Obre as concílio, ai não mate o sol Ali não importa, vale a concílio Obre as concílio, ai não pena, ali não importa Vale a concílio, obre as concílio, ai não mate o sol Obre as concílio, se tem medo é mistério Se machuca mistilu Se tem meca mistilu Se machuca mistilu Não, 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 não Não, 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 não Que sonhará para o papito Se com mistilu Cometido, já me llorou Seu tempinho Sintada, já me llorou Se com mistilu Cometido, já me llorou Seu tempinho Sintada, já me llorou Já me llorou Istana muda Atena Cougar Istana muda Já me llorou Istana muda Atena França Istana muda Já me llorou Istana muda Atena Espanya Istana muda Já me llorou Istana muda Atena Ilevisão Istana muda Meu nome é Nacim, para que ele escutei a vida Amor loucura, loucura que te cura Amor loucura, loucura que te cura Amor loucura, loucura que te cura Juro, juro nunca parei fosse jerung Juro, juro nunca parei da minha vida Juro, juro nunca parei fosse tudo Ai! Nunca parei da minha vida Rai! POL 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 L holy tem que pula POL POL Nanyangelo Nesanamoda Nanyangelo Nesanamoda Até na Tuga, está na moda Já me joga, está na moda Até na França, está na moda Já me joga, está na moda Até na Espanha, está na moda Já me joga, está na moda Até na Iremissão, está na moda Para fariga, muito nova Para fariga, muito nova Para rouba, tudo, que sonada Para rouba, tudo, que sonada Para rouba, tudo, que mentira Já me joga, está na moda Até na Tuga, está na moda Já me joga, está na moda Até na França, está na moda Magna, 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 magna